Quem trabalha com paranormal sabe que as forças ocultas existem e elas podem se manifestar de várias maneiras, por isso os especialistas sempre alertam que se você não sabe o que está fazendo não faça, pois isso pode trazer várias consequências para a sua vida. Se você ainda não acredita no que eu estou falando, assista a este vídeo que mostrarei a seguir. Gravado no Brasil, na mesa está o pai e a filha tentando invocar espíritos, só que durante a invocação seguidores, eles começam a fazer piadas e foi aí que as coisas saíram do controle. Atentos. Eu acho que foi, deixa que eu pergunto agora. Tá bom, pergunto então, vai lá se é bichão. Você é corinthiana? Coxa, se não é, tá bom. Você é mulher? Até parece que o espírito vai ser mulher. Você que deixou ele. Foi você que deixou o violão, você pegou o violão, eu acho que foi. Ai! Que caralho! Você bateu em uma cara de fundo, o papete! Não, não sou eu, não sou eu, não sou eu, poxa! Foi você! Luiz, o papo está mexendo sozinho! Ai meu Deus! Ai meu Deus, o papo está mexendo sozinho! Ai meu Deus, o papo está mexendo sozinho! Como vocês acabaram de ver, o vídeo parece bem real. Agora eu gostaria de ler a opinião de vocês. Eu gostaria de ler a opinião de vocês. Não, não sou eu, não sou eu. Deixa eu perguntar agora. Tá bom, pergunto então. Vai lá se é bichão. Você é corinthiana? Trouxe, assim também tá bom. Juro, velho. Você é mulher? Até parece que o espírito vai ser mulher. Você que deixou ele. Foi você que deixou ele vir. Você fecha o meu meu irmão. Que carrale? Você bate com uma coisa e tudo o papete! Não, não foi eu. Não tem, poxa! Foi você. Luiz, o papo está mexendo sozinho! Ai meu Deus! Meu Deus, o papo está mexendo sozinho! Ai meu Deus! Ele demora! Para de barra! Para de barra! Pá de barra! Pá de barra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL